As políticas para as artes visuais na cidade foram discutidas em uma audiência pública da Câmara Municipal, promovida por iniciativa da vereadora Cida Pedrosa. O encontro reuniu no plenarinho artistas, produtores e gestores das Secretarias de Cultura, de Inovação Urbana e do Recentro, gabinete do Centro do Recife, além de parlamentares. A reunião faz parte de um ciclo de debates, com integrantes de todas as formas de expressão cultural. Entre os pontos mais destacados pelos participantes, estiveram questões de orçamento e de problemas de estrutura dos equipamentos públicos da cultura, como museus e espaços de exposição em geral. Tem os museus que tem um orçamento, como foi colocado aqui, irrisório, né, que a gente tem o Mamã, que é o museu, né, o principal museu, junto com o Museu do Estado do Recife, tem um orçamento de 8 mil reais anual. A cultura, hoje em dia, ela é um bem, ela é um bem para a humanidade e dentro dessa nova perspectiva econômica, né, desse capitalismo global, ela é de uma riqueza absurda. Isso tudo que eu vejo é muito subaproveitado. A gente tem um programa chamado Move Cultura, que é um programa de requalificação desses equipamentos. Então a gente não consegue, obviamente, diante do quantitativo de equipamentos da prefeitura, que são muitos, atuar em todos ao mesmo tempo. Mas a gente vem num trabalho contínuo de requalificação, de reestruturação desses equipamentos. Então a nossa intenção é continuar esse trabalho, fortalecer, ampliá-lo e alcançar em algum momento todos esses equipamentos. O objetivo do programa recentro é levar essas demandas para as secretarias, para os órgãos responsáveis, para que a gente possa ter um centro cada vez mais atrativo e valorizando a nossa história e a nossa cultura. A gente precisa avançar nas artes visuais. A gente tem várias reivindicações aqui colocadas que são muito justas. A volta do SPA das artes, a volta de vários festivais, encontros ligados às artes visuais, a manutenção dos equipamentos, a descentralização das ações das artes visuais. Capitar recurso é fundamental na iniciativa privada, no governo federal, no governo estadual. Buscar recurso fora, criar ligações com as cidades irmãs fora, que tem dinheiro feito nantes, feito cidades chinesas, para que a gente possa captar recurso e alavancar mais e mais a nossa cultura, que é a coisa mais bela que nós temos nessa cidade do Recife. Obrigado. 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 Legenda Adriana Zanotto